O russo olhou para o drone desesperado. A ameaça vinha tanto de cima quanto dos disparos do ucraniano solitário no meio dos escombros. Os drones eram uma das pragas em Krenk. Seus olhares avisaram aos fuzileiros ucranianos aonde arremessar as granadas quando estavam cercados pelos russos. Sozinhos, muitas vezes eles precisaram usar todos os seus recursos para sobreviver enquanto os disparos inimigos levantaram poeira em volta. Os russos viram os ucranianos em seus barcos, muitas vezes presos no gelo do inverno e prepararam os drones para lançarem as granadas. Dentro das casas, os soldados de Kiev tentaram reagir, com os rifles apontando para as tropas que se aproximaram. Lá de fora, os russos calcularam as coordenadas para seus equipamentos mais terríveis. Um descuido de um soldado levava os homens do Kremlin a jogarem a morte sobre ele. Era o que Krenk tinha a oferecer a seus visitantes, muitas vezes tornando os moradores permanentes na forma de cadáveres. Sempre houve muita história para contar sobre o conflito entre Ucrânia e Rússia. 2022 não foi o início, mas o ano de uma invasão que começou em 2014, com a perda da Crimeia, seguido de tantos anos de combates por separatistas mantidos pela Rússia. Durante esse intervalo de oito anos, houve mortes e luto dos dois lados, na maior parte de vidas ucranianas. Fossem elas fiéis ao Kremlin ou à Kiev. Só depois de 2022, os combates se transformaram a um ponto em que cidades viraram ruínas e algumas das posições estratégicas se tornaram o emblema do que é o futuro do homem que se apega ao ódio e à guerra. Os ucranianos desembarcaram em Krenk para viverem o apocalipse na pele. Tudo o que assistiram em filmes sobre futuros distópicos, terras destruídas e luta pela sobrevivência foi transportado para a realidade pelos combates em uma vila que havia se tornado uma batalha de atrito há alguns meses. Desde 30 de outubro de 2023, havia soldados sendo bombardeados pelos russos continuamente. O sargento sênior Petro ainda tinha as marcas na alma de seu tempo em Krenk, lembrando do pior. As forças de Putin se aproveitaram que os ucranianos não tinham equipamentos pesados ou instrumentos mais adequados para enviarem tudo o que podiam. Porém, o tempo passou e os homens de Kiev se mantiveram por lá, dormindo em porões. Acima deles, as bombas estouraram com a violência que fazia todo o chão tremer e o restante das ruínas espalhar escombros e cadáveres de homens de ambos os lados que caíram na batalha. Os ucranianos tinham pouca paz para saírem de seus esconderijos. Petro esteve dentro de Krenk e agora observava seus homens a partir dos drones, mas sempre se sentiu impotente ao ver o horror pelo qual passaram na outra margem. A comunicação com o comando não era das melhores e muitas vezes se sentiam abandonados ao saírem para a luz do dia e verem a terra desolada pela qual lutavam, ouvindo o estrondo maligno da morte no horizonte e sentindo o cheiro útero da terra. Era horrível ver o que a vila havia se tornado, abrigando tanto do mal que aquela disputa insana trazia. O grupo de reconhecimento estava ali por razões que eles mesmos desconheciam. Alguns falavam de pura manobra política para agradar os aliados ocidentais e os convencer a entregar mais armas. Outros falavam de manter a guerra de atrito, observável pela quantidade de equipamentos russos que se acumularam em volta da vila e pelos cadáveres com faixas brancas e vermelhas que aumentavam a cada dia. Saber que não eram apenas eles morrendo dava algum alento aos ucranianos no meio da morte. Isso às vezes deixou um soldado descuidado, parado fora de seu esconderijo, visível aos drones russos. A guerra da Ucrânia não dava fago aos descuidados. Ela os punia com chamas. O míssel caiu sobre a casa, abalando os homens sobre o porão e retalhando aqueles desprotegidos. Os mortos precisaram ser repostos, os feridos evacuados. Além disso, suprimentos precisavam ser levados para o outro lado. As lanchas foram levando os homens, atravessando de Nipro, passando pelos rios Conca e Bazanca para chegar até Crink. Um olhar atento, no entanto, observou lá de cima, vendo os soldados se aproximarem. O tempo em que buscaram abrigo foi só o que gastou para que a artilharia ajustasse as coordenadas para bombardear os recém-chegados. O olhar nos céus era comandado por Muizen e sua equipe de operadores de drones. Ele rapidamente se tornou o mais temido combatente da 800ª 10ª Brigada de Guardas da Infantaria Naval Russa. Os ucranianos entendiam que ele era um dos principais homens a soltar granadas sobre os barcos, que desesperadamente tentaram atravessar as águas. Muizen foi se tornando o terror dos soldados de Kiev. Eles caminharam entre as ruínas, tentando ouvir os drones, às vezes olhando para cima. Mas, enquanto se desviavam dos escombros, as granadas foram despejadas. Era difícil conseguir a proteção adequada com tudo arrasado. Muizen os enxergou pelas câmeras especiais e, com um botão, direcionou a morte. A fuga de Crink foi uma esperança rasgada dos homens que viam nas margens como suas embarcações eram destruídas da mesma maneira que suas vidas. A perda de uma das lanchas não era só um equipamento a menos, mas a representação de que estavam presos no inferno. O sargento Petro estava atento a todo o sofrimento de seus homens. Ele compartilhou tudo o que sofreram, sabendo que toda vez que enviava alguém para outra margem, Muizen poderia estar acordado e se preparando para capturar em suas lentes a vida de mais um dos seus ser partida. O sargento Petro viveu as dificuldades de seus homens com os próprios drones, gravando como os feridos precisavam ser recolhidos das margens. Muizen estava atento da mesma maneira. Os equipamentos russos detectaram as lanchas muito antes de chegarem, enquanto atravessaram as curvas dos rios até alcançarem o ponto de encontro. Lá, pegaram os homens com os corpos rasgados por estilhaços, alguns ainda se movendo ao custo de gemidos a cada passo. Os russos começaram a dádiva da artilharia, atingindo a água. As erupções nos rios causaram batidas abruptas nos corações dos ucranianos. A embarcação serpenteou entre as águas, acompanhando o mapa tortuoso do rio. Os estrondos das chegadas dos projéteis eram mais altos do que o barulho dos motores. Foi um grupo que escapou, entre tantos que Petro já havia perdido. Só que mais de seus homens já haviam ficado por lá, presos nas casas, enquanto os drones de Muizen e seus operadores da 810 marcaram os abrigos onde estavam. Eles chamaram, então, pelos SU-34. A tripulação se preparou enquanto o avião era abastecido. Coordenadas foram programadas e sistemas checados. O avião desenvolvido nas décadas de 80 e 90 alçou o voo, passando por todo o território ocupado até estar em posição para soltar suas bombas. Um simples botão colocou as FAB-500 para planarem rumo às defesas ucranianas. A bomba bateu no solo. Era meia tonelada com 150 kg de auto-explosivo dentro, com capacidade para gerar dano em um raio de 250 metros. Santo fogo era demais para a maioria dos soldados. Com a escassez de homens, Petro viu jovens ainda verdes do treinamento serem jogados naquele terreno difícil. Eles tinham que dar conta do problema e terem a alma do soldado quase literalmente forjada a ferro e fogo. Quando as bombas pararam, os russos apareceram jogados em ondas, que tentaram tomar os restos das casas onde os ucranianos estavam. A defesa dos homens das brigadas 35, 36 ou 38 era feita com as granadas arremessadas nos inimigos mais próximos. As AKs miraram os russos que avançaram cuidadosamente entre os escondos. Aqueles adversários eram fuzileiros da 810, homens perigosos que se arriscaram pelo campo de batalha. Não era apenas Moise que tinha seus drones sobre Krik. Petro tinha à sua disposição os equipamentos tanto da 36ª quanto da 38ª brigada sobrevoando a vila e observando como os inimigos se aproximavam. Os fuzileiros ucranianos revidaram de maneiras variadas. O tempo que o inimigo gastava para se deslocar nas ruínas era fatal. A artilharia de Kiev pôde se preparar e lançar seus próprios monstros contra os russos. Era então que homens obedecendo ordens eram atormentados pelo fogo e pela fumaça varando os corpos. Os golpes das ondas de energia fizeram o cérebro balançar dentro do crânio. Os kamikazes estouraram nos poucos esconderijos ou em homens que tentaram achar paredes ainda de pé para servirem de defesa. Esses últimos drones eram um terror básico daquela guerra. Os russos expostos em campo aberto bem que tentaram os abater, atirando para os céus com suas AK-34, AKM ou o que quer que houvessem lhes dado para aquele passeio no Vale das Sombras. Os esparos sumiram no rumo dos céus e o drone seguiu o caminho malevolamente. O impacto suspendeu a terra e os escombros no chão, assim como terminou o tempo de guerra daqueles fuzileiros. Às vezes, a elite do exército russo era pega de surpresa por homens escondidos no meio dos escombros. Abaixados, os fuzileiros do Kremlin eram obrigados a rastejar para evitar os projéteis do ucraniano, passando pelo corpo do companheiro derrubado na primeira salva de tiros. Eles tentaram retribuir os disparos, levantando poeira em volta do homem solitário entre os escondidos. Mas precisaram se preocupar também com os drones sobrevoando, às vezes sem saber se que eram aliados ou inimigos, se portavam explosivos ou eram apenas para observação. Era um desespero ter que rolar pelo chão com os disparos voando sobre as cabeças. Passaram pelas crateras deixadas pelas bombas FAB, uma das poucas proteções que tinha. Rastejar entre os buracos parecia a única salvação. O homem olhou para o drone pensando que apenas os ucranianos deveriam estar vivendo o inferno em Kremlin, e não ele. Mas agora estava naquela situação. Nos poucos momentos em que conseguiu correr, os disparos do ucraniano voltaram a atormentá-lo. Retomou a rotina de abaixar, levantar, rolar e rastejar. O drone finalmente o achou, depondo sobre ele uma granada que roeu suas pernas. Rastejou mais um pouco, mas as forças se foram com o sangue que escapava pelos membros inferiores. Respirou profundamente e orou ao lado de seu rifle, uma ferramenta inútil naqueles instantes. Ergueu as mãos para o céu, como quem dizia ao drone para terminar seu trabalho, pois não o aguentava mais. E a peste lá dos céus o atendeu. Seus colegas não tiveram destinos melhores. Foram expulsos dos esconderijos pelas granadas e depois eliminados pelo mesmo instrumento. Não era à toa que às vezes os russos presenciaram um ucraniano apenas lutando entre os escombros. Poucos fuzileiros conseguiam se manter vivos ou sãos em um local como o Krenk por muito tempo. A rotação tinha que ser constante. O problema era como os drones continuavam a vigiar o trabalho das lanchas, jogando os kamikazes, granadas ou artilharia contra elas. Algumas vezes parecia até sadismo. Uma lancha alcançou a margem, pronta para receber outros que já haviam sofrido demais em Krenk. As bombas caíram, enquanto ainda levavam seus feridos para perto das águas. Foram obrigados a correr em desespero, a tempestade negra se alastrando ao redor. Os gritos dos amigos atingidos mal eram escutados pelos ouvidos atordoados pelos estouros. Era sempre assim. Bastou uma lancha parar na margem para os drones levarem a mensagem. Moise transmitiu tudo o que podia, assim como outros operadores. Mal os ucranianos puseram o pé no solo e olharam para o cenário apocalíptico, os russos deram uma demonstração do que viveriam. Krenk não era nada fácil para os ucranianos, mas não se podia dizer que estava tudo tranquilo para os russos. Os fuzileiros da 810 tentaram por meses impedir que os homens de Kiev se mantivessem na vila, mas precisaram de apoio. O 81º Regimento de Atilharia Autopropelida, o 35º Regimento de Assalto Aerotransportado e o 17º Regimento de Tanques eram alguns dos grupos russos. Era preciso mencionar também os membros das unidades Stormzy, os ex-presidiários que lutavam pelo exército em troca do perdão de suas penas. Os regimentos de tanque bem que tentaram fazer seu papel dentro de Krenk. Devia ser uma tarefa fácil enviar seus monstros de metal sobre os ucranianos que não tinham equipamento pesado escondidos entre os escombros. Os blindados vagaram entre as construções e se prepararam para ir embora. Mas o pelotão Griffon, do 51º Batalhão de Fuzileiros Navais da 36ª Brigada das Forças Armadas da Ucrânia, estava atento aos movimentos. Seu drone kamikaze vagou pelo ar até encontrar a abertura certa para atingir o ponto fraco do tanque russo, causando uma explosão descomunal. Os kamikazes se encontraram múltiplas vezes com essas peças de guerra. Podiam estar atirando, recuando ou simplesmente se deslocando para Krenk. Os drones explodiram sobre eles, queimando os soldados transportados em cima e aturdindo a tripulação. Alguns homens, ainda atordoados, tentaram sair dos tanques para chegar na floresta. Mas os drones os acharam, acabando com mais um tripulante custosamente treinado. O inverno chegou e os ucranianos precisaram deslocar mais homens e equipamentos. Presos no gelo, o frio cortante era apenas parte do sofrimento. As granadas caíram sobre as lanchas e botes, cortando os ventos gelados com uma onda de fumaça e calor. Um homem tentou se salvar, jogando-se na água fria e depois se apoiando na superfície congelada do rio. Lá em cima, a granada balançou até cair ao lado dele, rompendo o gelo, liberando os fragmentos que rasgaram a pele junto com a energia da explosão. O calor da granada desapareceu depressa, quando o gelo se rompeu e o corpo ficou a boiar em um rio já acostumado com os cadáveres. Se Moise atacou os ucranianos durante todo o inverno, os grifos da 501 também acossaram os russos em seus esconderijos em Krynk. Kamikazes fizeram suas descidas contínuas nos esconderijos que os fuzileiros usaram para tentar avançar. As granadas foram entregues como presentes de Natal. Mas, se estavam trocando presentes, os russos queriam dar seu melhor para os ucranianos, para não ficarem para trás. Os SU-34 entregaram mais FAB 500 em Krynk. Era um tormento constante que só cessou quando a inteligência ucraniana finalmente tomou uma atitude. Os SU-34 se aproximaram muito mais do que deveriam para lançar seus presentes. A Ucânia vinha aproximando os Patriot do front cada vez mais até que os russos estiveram dentro do raio de 160 km de alcance. Três SU-34 foram derrubados em dezembro. Os aviões foram uma grande perda para os russos. No entanto, sua engenhosidade continuou para manter a pressão sobre os ucranianos. Os pilotos de drone começaram a despejar granadas de fumaça dentro dos buracos onde os inimigos se escondiam. Os ucranianos precisaram sair rapidamente, ainda atordoados com o gás. Em seguida, as granadas explosivas caíram sobre os corpos cansados dos homens. Ensanguentados e desarmados, os sobreviventes muitas vezes optaram por se render, seguindo os drones inimigos para o local de entrega. Petro estava cansado daquilo. A cada notícia boa, mas tantos ruins em crinque. Então, a 35ª Brigada de Fuzileiros Navais avisou que havia encontrado Moise. Ele e suas equipes preparavam drones em uma casa. Um dia, deixaram a porta aberta por tempo demais. E o kamikaze entrou para vingar tantos ucranianos despedaçados por aqueles homens. A explosão encheu o local de chamas e, em pouco tempo, a casa se tornou uma grande pira avistada em toda a crimp. A notícia se espalhou pelas forças armadas dos dois lados, com lamentação de uns e comemorações de outros. Petro comemorou, mas sem muitas palavras, pensando no tanto de homens que já havia perdido e que não seriam trazidos de volta. Obviamente, a notícia não desanimou os russos. As bombas continuaram estourando nos rios. Seus TOS-1 foram preparados, com os cálculos das miras sendo feitos com olhares transbordando vingança. A salva de mísseis foi feita para punir a ousadia ucraniana em atacar um dos melhores pilotos de drones da Rússia. Era uma sequência de destruição caindo sobre as cabeças dos ucranianos que torciam para que nenhum dos seus estivesse acima dos porões. Do outro lado da margem, os drones Lancet russos voaram para acabar com a artilharia de apoio que a Ucrânia usava para manter os inimigos sempre preocupados em aproximar demais seu maquinário de guerra. Mas não bastava isso. Os homens ainda precisavam avançar. Daí passaram a pisar no inferno. A borda da floresta era um ponto crucial. Os soldados russos às vezes pararam na linha onde acabaram as árvores, olhando como lobos famintos o território de caça. Aflitos antes de seguir, tinham como tapete de boas-vindas um solo estourando com artilharia. Os bomblets da munição Cluster explodiram junto dos fuzileiros, jogando estilhaços no esquadrão. Feridos iniciaram a fuga desesperada pela estrada. O 501 quis continuar o terror sobre eles, colocando os kamikazes para arrebentar os homens mais lentos. Os fuzileiros da 810 continuaram a tentativa de aproximação. Seus fuzis seguiram apontando entre as casas, procurando ucranianos entre escombros, enquanto outros se escondiam nos entulhos. Os drones kamikazes acabaram os achando. Quem foi ferido ficou em suas orações solitárias, em companhia da fé e dos anjos da morte. Os outros se juntaram a ele pouco depois, em mais um esquadrão de almas em Krenke. Os drones não mataram apenas diretamente. Eles eram os olhos de alguns soldados. O fuzileiro da 38ª foi avisado da aproximação do inimigo. Das telas do outro lado, Petro e seus homens olharam aflitos, mandando informações pelo rádio. Lá na Terra da Morte, o soldado pegou suas granadas para arremessar nos alvos. O russo nem percebeu que caiu a seus pés. Vendo a fumaça e o corpo caído, seus colegas se esconderam no que restava de uma casa. Os drones avisaram mais uma vez e as granadas voltaram a voar, fazendo os fuzileiros do Kremlin correrem desesperadamente de volta para a floresta. Quem chegou como um lobo, correu como um cão de rua enxotado. No meio do caminho, os drones capturaram mais uma vez a vida dos mais lindos. Os drones não davam descanso ao russo perdido na desolação de Kryn. O descanso do soldado era uma chance concedida para a morte. O drone explodiu sobre alguns deles e a vida que ceifava era um sinal para os outros voltarem para a floresta. Eles iniciaram a corrida, pensando que a única estratégia era ficarem vivos. O kamikaze descia sobre homens corajosos ou covardes, explodindo para lhes deixar somente com a dor. Gemiam no chão sozinhos. Sabiam que ninguém os buscaria. Os feridos precisaram rastejar por si só para a floresta, em um movimento lento e sofrido. Torciam para que mantivessem forças até chegarem onde poderiam ser resgatados. Era tempo suficiente para um drone se aproximar com uma granada. O alvo era fácil demais para se desperdiçar um kamikaze. Lá na floresta era um desespero para carregar entre as árvores os homens feridos, puxando corpos que de repente pesavam toneladas, que não eram suportadas por quatro homens. Tudo isso com o horror da artilharia e dos drones pairando sobre a cabeça. O barulho das explosões foi horrível, levando os soldados a um estresse que deixou marcas para sempre em suas cabeças. O cheiro de sangue e os estrondos ficaram para sempre em seus sentidos. Pareciam vitórias, mas eram apenas momentos, lampejos no meio dos combates. Petro perdeu quase toda a sua companhia. Apenas dois de 30 não acabaram mortos ou feridos em Krink. Para piorar, soube depois que Moise estava vivo. Foi ferido e mantido em segredo até seu banco congelar sua conta, o que forçou a revelarem que ainda vivia. Ele não voltou para Krink naqueles meses seguintes. Quem gostaria de voltar? Em fevereiro, Shoigu, ministro da defesa russo, declarou que Krink havia sido tomada. Ninguém soube dizer o motivo da alegação. A bandeira foi esteada, mas logo os homens que diziam ter tomado lugar correram para a floresta como tantos outros. Ninguém queria ficar em Krink. Soldados russos reclamaram da falta de rotação, de como a exaustão os dominava. A logística era horrível. Os médicos de combate contaram como os ferimentos pioraram a cada dia, com homens sendo enviados para missões estranhas, como colocar bandeiras sobre áreas não tomadas. O pesadelo não era somente de ucranianos escondidos dentro de porões. Em março de 2024, Krink ainda continuava como um território contestado. Mais uma das zonas de combate onde os homens morreram há centenas. Tantos deles se viram sozinhos em suas orações, vendo os amigos correrem por suas vidas. Os sobreviventes teriam marcado em sua memória uma culpa eterna pelo abandono dos feridos, com os últimos pedidos de ajuda repetidos em seus sonhos todas as noites.